O rapaz na maca foi imobilizado e socorrido após a moto que ele estava pilotando ficar caído ao chão. O acidente com o veículo de passeio aconteceu em um horário de muito movimento nas proximidades da escola Carlos Dumont. Na manhã desta segunda-feira, uma criança que estava conduzindo a bicicleta também ficou ferida. Segundo informações, um dos condutores estaria fazendo uma conversão quando o acidente aconteceu. O corpo de bombeiros fez o socorro das vítimas, encaminhando-os para atendimento médico hospitalar. Mais um acidente na cidade de Novo Mutum, dessa vez envolvendo um veículo, uma motocicleta e um ciclista. Sendo que por vez essa ciclista era uma criança que estava se deslocando até a sua escola. Apesar da grande proporção do acidente, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves. Um motocicleta teve apenas escoriações, a criança se queixava de dores em membro inferior, sem sinais de fratura. E a condutora do veículo estava apenas assustada e abalada com a situação. A orientação é próximo de escola, atentar com a sinalização, atentar com o trânsito ao de redor. E cuidar da direção, tanto para você, tanto para os demais condutores que estão ao seu de redor.